Bom dia a todos mais uma vez, possa o Espírito da Verdade continuar nos iluminando, nos intuindo em mais este nosso pequenino estudo, este despretensioso estudo, acerca do Evangelho do Mestre e dos Mestres, pois como iremos observar, o Evangelho transcende, vai muito além de um conglomerado de preceitos que serviriam apenas para alguns grupos, para algumas pessoas, para algumas instituições filosóficas ou organizacionais, porque começaremos a observar que o Evangelho se trata de uma proposta que, embora em algumas partes nós conseguimos definir por palavras, em outras ele de fato é indefinido. Bom, nós paramos no capítulo 4, nós estamos no capítulo Ninguém pode ver o Reino de Deus senão nascer de novo, falávamos um pouco sobre a reencarnação em nosso último estudo e hoje adentraremos ao subtítulo, ou ao título no item 19, no item 18, falando sobre os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. O título já é um tanto comumente não muito bem compreendido, vou ler mais uma vez o título Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação, então os laços de família vão sendo fortalecidos pela reencarnação, mas os laços de família são rompidos pela unicidade de existência. Eu acho que eu vou ler aqui para ficar mais caracterizado este título, a gente vai devagar um pouco logo no título, e é um capítulo que é assim relativamente complexo, pois como eu costumo dizer, primeiramente lembrando que o nosso estudo aqui é o objetivo acima de tudo a introjeção, a interiorização, a sentimentalização das ideias, que eu resumidamente chamo de compreensão em seus gradativos, em suas gradações específicas, porque entender é entender, entender que a reencarnação é uma necessidade para que haja justiça no universo, isso a princípio todos poderiam entender, mas compreender, ou seja, enveredar pela sentimentalização da ideia da reencarnação é algo que varia de indivíduo para indivíduo, e é exatamente o quanto nós compreendemos, o quanto nós introjetamos desta ideia, é o quanto nós assumiremos posturas diante da vida, diante do cotidiano, e o objetivo de nosso estudo aqui é a introjeção desta ideia, porque a leitura, qualquer um pode fazer a qualquer momento, muitos estão fazendo, mas o fato é que se nós estamos sofrendo, se nós estamos tendo dificuldades na realização de coisas em nossas vidas, implica que nós não estamos compreendendo, ou se estamos compreendendo, estamos compreendendo muito pouco, não está muito introjetado em nós as ideias relacionadas relacionadas à reencarnação, as ideias relacionadas aos objetivos de nossa própria existência. Então o objetivo de nosso estudo é equilibrar o nosso conhecimento barra informação, com o nosso conhecimento barra saber, sabedoria. porque aqui a gente vai observar que uma das primeiras coisas que Kardec fala em sua obra O Livro dos Espíritos, quando ele vai falar sobre, quando ele faz uma introdução ao estudo da doutrina espírita, não só uma introdução ao Livro dos Espíritos, mas uma introdução ao estudo da doutrina espírita, ele já começa dizendo que para novas ideias precisamos de novos termos. E aqui não é pegar velhos termos e transformá-los com novas ideias e transformá-las em novos termos. É entender que nós precisamos muitas vezes dissociar determinadas ideias e uma coisa que tinha um termo só, uma vez que isto é dissociado em duas coisas, três, quatro, cinco, nós vamos precisar de novos termos para nomear cada uma destas coisas. E observe que aqui eu já comecei a dissociar conhecimento de informação, conhecimento e informação de conhecimento e sabedoria. Porque nós somos generalistas e falamos conhecimento, resumimos conhecimento como se conhecimento fosse informação, fosse saber. e são coisas que não possuem relação real. Ou seja, o fato de eu ter uma informação, que aqui eu começo muitas vezes a dissociar informação de dados, porque muitas vezes nós confundimos informação com dados. Porque às vezes a informação é só um dado, ela não é exatamente o que é uma informação. A informação são dados processados, que geram resultantes que nós chamamos de informação. Mas uma informação em si só, ela pode assumir a característica de um dado. Por quê? Porque ela não nos informa de algo. Ou seja, ela não transforma-nos em... uma vez que ela chega até nós, ela não nos transforma, ela não nos gera uma aplicabilidade real. Então ela possa ser só um dado. Observe como parece ser complexo. Mas se aqui o objetivo é nós compreendermos as ideias, nós enveredaremos, como diz Allan Kardec, pela necessidade da criação de novos termos para compreendermos a nova ciência de Kardec. Pois como Kardec define a doutrina espírita, ela é uma nova ciência. Ok? Então aqui eu comecei fazendo uma dissociação de conhecimento e informação de conhecimento-saber. E o objetivo de nosso estudo, então, é equilibrar este nosso saber, esta nossa informação, este conhecimento-saber com este conhecimento-informação. Porque senão nós vamos nos tornando só uma memória, um armazenador de dados, né? E isso não tem muita necessidade em nosso dia a dia. Não ameniza nossas dificuldades. E também não nos traz elementos que nos gere maiores possibilidades de realizações. Por isso a importância de nós compreendermos e não entendermos o Evangelho. E sim compreendermos, sentir, assimilar. E aqui eu não estou me resumindo a emoções. Não estou resumindo a emoções superficiais ou até mesmo emoções mais profundas. Aquelas coisas das quais eu sinto e não sei porque sinto, não sei com qual motivo sinto, que hora eu sinto, porque eu sinto, com qual objetivo eu sinto. Aqui nós começarmos a compreender de fato o deuses que nós somos e assim administrarmos todas estas coisas das quais nós temos diante de nós para que possamos ser deuses conscientes de nossas obras, de nossas realizações. Ok? Bom, dando início então ao Laços de Família, que o título diz que são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Esta palavra unicidade é uma palavra que ela comumente me ronda em minha própria mente. Eu compreendo-a como muito presente. A minha compreensão faz com que ela esteja muito presente ao estudar a doutrina dos Espíritos em si e também o Evangelho. Mas ao mesmo tempo eu percebo o quanto ela está distante da interiorização da esmagadura a maioria de nós. Como a ideia de unicidade, ela não faz muita presença, muito sentido, né? Nós estamos muito distantes desta ideia de unicidade, de que haja uma coisa, de que haja um universo. Bom, dando continuidade então. Item 18. Os Laços de Família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Então Allan Kardec aqui já está observando que o princípio da reencarnação ele na verdade ele fortalece, ele aperta os laços. Por quê? Aqui tentando fazer um breve resumo, né? O que ele está dizendo aqui é que se não tem reencarnação, nossa vida tem uma duração de 70, 80, 100 anos e acabou. Acabou os laços de família. Ou seja, quando a gente olha pelos séculos, o que a gente observa são várias fragmentações de vidas. E por serem várias fragmentações, se estas não fossem continuações, elas seriam meras dispersões, seriam coisas das quais nós nunca chegaríamos em lugar nenhum. Ou seja, como eu iria construir algo que passa 100 anos e acaba o meu prazo. Por exemplo, eu tenho uma coisa para construir que eu levaria 1 milhão de anos. Mas se eu vivo só 100, como que eu construiria esta coisa? Ou seja, o que Kardec está dizendo aqui é que os laços de família, eles não são destruídos. Bem pelo contrário, né? É exatamente a possibilidade reencarnatória que vai lapidando. Nós temos dificuldade para entender isso, porque nós não temos outros elementos introjetados em nós. Por exemplo, de que quando a gente olha a família de modo muito isolado, entendendo só esta encarnação, entendendo só meu pai, minha mãe, meu irmão, biológico, aquela questão da consanguinidade como família, quando isso é muito forte em mim, obviamente, eu não tenho a possibilidade de compreender esse laço de família possibilitado pela reencarnação. Porque eu reduzi a família, o conceito de família, de modo tão restrito, que a reencarnação não vai fazer sentido mesmo. Porque está algo muito além da minha compreensão. Então, não abarca, a minha compreensão não abarca. Então, não faria nenhum sentido família e reencarnação. Se eu só consigo enxergar minha família como família, minha família biológica, então como que eu iria enxergar a possibilidade de que outros seres até hoje desconhecidos por minha consciência seriam meus familiares? Então, obviamente, vai ficar uma ideia mais difícil para este indivíduo compreender. Mas, quando nós compreendemos nossa transitoriedade, que nós somos breves passageiros prestes a partir, nós começaremos a perceber que, então, na verdade, nesta viagem, nesta trajetória, nós vamos agregando várias famílias consanguíneas que, por sua vez, nós estamos com estas mesmas pessoas, algumas delas, já por várias encarnações. E o fato de eu viver, por exemplo, sem encarnações com um indivíduo, com uma pessoa em si, isso, obviamente, vai nos lapidando, vai estreitando o nosso laço. Já pensou nós vivermos 10 mil anos com uma pessoa, ainda que seja em 100 reencarnações, este laço vai se estreitando cada vez mais. E o que Allan Kardec está dizendo é que, se não há reencarnação, não tem possibilidade de eu viver sem vidas com uma pessoa, logo, isso não gera nenhum estreitamento de laço familiar, não gera possibilidade de uma construção delongada, né? Então, é isso que ele está dizendo. Então, o princípio oposto da reencarnação destrói o laço de família, ou seja, nunca vai ter família, todo mundo vai viver algumas décadas só, família seria um laço que nunca seria fortalecido. Obviamente, é claro que eu estou falando aqui diante de uma compreensão reencarnacionista, a grande dificuldade, Allan Kardec vai falar ali também, quando a gente não entende amor e o define como paixão. Ah, eu amo minha mãe, meu pai, meu filho, meu marido, eu amo minha família. Então, danou-se tudo, não compreenderei nada de laço de família, porque eu estou chamando de amor apenas o apego, apenas a paixão, a paixão a qual os grandes pensadores, os eminentes pensadores, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, Jesus e tantos outros, Santo Agostinho e tantos outros recentes, já vem dissociando para nós amor e paixão. É outra necessidade para entendermos na nova ciência de Gedeck o quanto ele dissocia amor de paixão. Neste capítulo aqui, a gente vai ver um trecho claramente ele fazendo esta dissociação. Então, nós precisamos também dissociar amor e paixão. Eu não vou definir amor agora, até porque ele não é tão definível assim, mas a gente tem alguns elementos que pode, ou que poderíamos observar alguns atributos do amor, mas nós não temos todos os elementos. Mas nós temos muitos elementos para definirmos a paixão. E aqui eu já comecei dizendo que paixão é apego. Ou seja, quando eu falo a minha família, ou a meu pai, minha mãe, minha irmã, um beijinho em todos, isto é paixão. Porque isto é apego. Não que não possa existir dentro disso amor, mas que boa parte disso é apego. E muitas vezes, muito mais apego e muito pouco amor. Porque imaginemos o seguinte, imaginemos que o amor é tudo. O amor de fato é tudo. O amor é a força motriz de todas as coisas. Mas, o amor é a força motriz de todas as coisas. Mas, o quanto eu compreendo esta força motriz que existe em todas as coisas, o quanto eu utilizo-me desta força motriz para minhas realizações. E quando eu começo a perceber um amor mais, e começo a agir em função deste amor, logo estou me distanciando de agir em função das paixões. Mas, quanto mais eu sou inconsciente a este amor, e mais começo a agir em função de minhas paixões, mais a minha paixão obscurece minha compreensão de amor. Parece um tanto complexo? Na verdade, é muito simples. Só que nós estamos esmiuçando a ideia para nós compreendermos, nós estamos dissociando as coisas para fazermos uma leitura mais clara destas coisas. Mas, o fato é que, se eu sou apaixonado pela minha família, implica que eu estou deixando de amar imediatamente. Como assim? Simples. Simples. Quando morre meu ente querido, eu, para mim, é o fim do mundo. Mas, quando morre o ente querido do meu vizinho, eu faço um churrasco, uma festa, dou uns tapinhas nas costas dele, digo que sinto muito, mas não sinto nada, ou algo muito superficial naquele momento, mas a vida continua bem tranquila para mim. Agora, quando é algo relacionado a um ente querido, que nós chamamos de ente querido, a minha vida se transforma. Então, o que nós estamos observando nisso? Nós estamos observando que há um amor, tanto que há um amor para com o vizinho também, só que, o quanto de paixão eu tenho dentro do meu clã familiar, e o quanto de paixão eu tenho para com o meu vizinho. Quando nós começamos a fazer esta observação, é quando nós começamos a ter um medidor, um indicador do quanto sou apaixonado. Porque o amor é tudo, o amor está presente em tudo, em todas as ações. Como vem bem dizer Chico Xavier no livro Eu não sei se é Os Mensageiros ou se é Missionários da Luz de André Luiz, é uma destas obras, destas séries, que diz que o amor está presente até no inferno. Ou seja, o amor é a força motriz de todas as coisas, em toda parte. Só que quando a gente define como paixão, a gente acha que não está no inferno, ou acha que não está em um monte de lugares. Por quê? Porque a gente está lendo paixão como amor. Nós estamos reduzindo o amor a questões ligadas à afetividade, aquela afetividade emocionante, aquela afetividade alegre. Mas amor é a força motriz de todas as coisas, causa primária de todas as coisas. Então, quando eu começo a olhar esta paixão, eu começo a observar o quanto eu sou apaixonado e esta minha paixão é exatamente aquilo que vai impedir de eu compreender este laço de família durante as reencarnações. Tudo isso é para nós dizer o primeiro parágrafo do item 18. Mas para nós começarmos a observar que é muito fácil a gente pegar e ler aqui, entender e não assimilar a ideia, e não introjetar a ideia. E precisamos entender o que disse Aristóteles quando ele diz que o verdadeiro cientista e o verdadeiro filósofo é aquele que se encanta com as coisas mais banais. Ou seja, a filosofia, o filósofo, no sentido ali de Aristóteles, cientista, filósofo, ou seja, aquele que analisa, que investiga e que para para pensar nessa análise, nesta investigação, é aquele que começa a se encantar com cada palavra, com cada ideia, com cada coisinha. Porque em cada coisinha está sendo, tem muita coisa ali. O amor é tão potente que uma simples palavra ele diz um milhão de coisas. O amor tem esta possibilidade. Tem uma palavra dizer um milhão de coisas. O amor é tão magnânimo que se quer escrever algo, nós estaríamos dizendo muitas coisas, como fez o próprio Jesus. Não escreveu nada e disse tanta coisa que o mundo inteiro ouve o que ele disse com muitas poucas palavras, com nada escrito, mas com simples exemplificações. Porque em poucas coisas, sem recursos materiais, quanta coisa ele nos disse. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, aproveitando o ensejo. Eu observo que só recentemente os cientistas da atualidade, entre estes, Michel Foucault, que vem a falar do poder, que o poder começa a partir do relacionamento entre duas pessoas, eu começo a observar o quanto a ciência ainda está muito distante, mas vem se aproximando cada vez mais da verdade. porque Michel Foucault, diferentemente de tantos outros filósofos, sociólogos, pensadores, vem nos apresentar a possibilidade de realização a partir de duas pessoas. Porque até hoje ainda existe a ideia de que poder está relacionado a institucionalizações, ou seja, tem poder o líder político, etc e tal, e aí nós gostaríamos de ser o líder político more para que a gente quisesse alguma coisa. E o que Michel Foucault está dizendo é que a mesma possibilidade de um presidente de uma república é a mesma possibilidade que cada um de nós temos a partir do relacionamento com duas pessoas. é interessante que quando eu faço esta leitura eu começo a observar que o poder é exatamente igual tanto do presidente da república tanto de o indivíduo. E se alguém me perguntasse onde a prova desta tua teoria? A prova disso é o nosso estudo aqui estudando o evangelho. Jesus um homem só não era presidente da república não era imperador de Roma e sozinho com sua ideia com sua atitude teve o poder de transformar toda a humanidade. Teve o poder de influir na história de toda a humanidade. Teve o poder de influir na vida de muitas bilhões de pessoas. Teve o poder de ser aquele que passou a ser elemento decisivo no cotidiano das pessoas. Olha que poder! então quando Michel Foucault diz que o poder começa a partir de duas pessoas eu observo quanto a ciência ainda está distante embora já caminhando para a verdade como eu disse mas vai chegar um dado momento que o mundo acadêmico irá compreender que o poder é a partir de uma só pessoa. Talvez duas quando ela mostre o que ela está fazendo. e é claro que Michel já entendia isso não que eu esteja dizendo o que eu estou dizendo é que ainda fazemos uma leitura de Michel de poder de um indivíduo sobre o outro mas Michel já entendia muito isso que eu estou dizendo ele já sabia muito bem que o poder depende de uma só pessoa mas quando ele estava fazendo uma leitura trazendo para uma ótica social então ele precisava dizer que era através de duas mas ele sabia que era através de duas porque um indivíduo já exercia o poder sobre o outro se assim quisesse e aqui nós observamos então o quanto este poder ele pode ser a partir de uma só pessoa. Voltando aqui então só para nós compreendermos aqui eu fiz esta menção de Michel para nós compreendermos a nova ciência apresentada por Kardec portanto nós estamos em um estudo do Evangelho compreendendo os parâmetros do Evangelho que poderia nos ser elementos norteadores em nossa vida social porque ao compreendermos estudarmos o Evangelho perceberemos que o Evangelho no sentido comum do termo não é algo que sirva para a religião apenas o Evangelho de certo modo nós poderíamos definir para a atualidade para a nossa realidade momentânea como uma doutrina social porque como uma doutrina social simples assim Jesus não criou a religião então não era para nós estudarmos o Evangelho e praticar dentro de templos de pedras ou junto de alguns grupos ele falava em vários lugares ou seja na sociedade isto quer dizer que o que ele falava era algo que serviria para a vida social agora é claro que hoje há muitos que estão compreendendo Jesus tentando transportar esta ideia do Evangelho inclusive através dos poderes institucionalizados mas o fato é que a proposta de Jesus era cotidiana ou seja era para servir o tempo todo nas relações cotidianas em todos os momentos então o Evangelho nos três elementos para nortear monos o tempo todo e nós vamos observar uma coisa muito interessante o Evangelho não tem nenhuma proposta de sairmos de onde estarmos assumirmos determinada posição para a partir disso vivermos o Evangelho por exemplo não eu vou me tornar um líder político para eu realizar o Evangelho ao estudarmos o Evangelho não há a menor indicação desta proposta bem pelo contrário Jesus nunca galgou nenhuma liderança política Jesus nunca buscou nenhuma possibilidade de realização no mundo de César porque ele compreendia que o poder estava sobre ele aonde quer que ele estivesse não faria diferença ele ser imperador de Roma ou ser carpinteiro ou ser amigo de Pedro ou ser pescador não fazia diferença nenhuma o poder estava com ele não estava nas instituições o poder de Jesus não era deste reino o poder de Jesus era dele mesmo ou seja ele poderia fazer onde quer que ele estivesse não importasse não importasse onde ele estivesse não importaria nenhuma posição sócio-política que ele tivesse e é por isso que nós temos a obviedade de que eu posso realizar muito sendo um mero cidadão enquanto um representante político a nível federal não fizesse jus a tua posição ou seja tanto o cidadão quanto o presidente de uma república possuem exatamente as mesmas possibilidades as mesmas responsabilidades as mesmas responsabilidades ele tendo consciência disso ou não não muda o fato que a responsabilidade é a mesma aliás tanto é a mesma que Jesus não se importa em querer ser o imperador porque ele sabia que a responsabilidade era a mesma tanto faz ele ser pescador carpinteiro amigo de Pedro ou imperador de Roma a responsabilidade é a mesma tanto que o poder de influência como eu disse foi muito grande ou seja suponhamos que Jesus depois de tudo que ele fez ele tivesse feito que olha no final das contas você entra dentro de um local com cem mil pessoas e exploda todo mundo ou seja ele teria uma corresponsabilidade nisso também mas ele nos apresenta uma proposta da qual nos mostra a potência a possibilidade do poder e ao mesmo tempo oferecendo-nos a responsabilidade de compreendermos que temos este poder mas este poder não sendo feito uso de modo do qual trouxesse maiores benefícios para o próprio ser ou para os demais poderia isso repercutir em algo não positivo bom não divagando muito mas só para nós compreendermos um pouco destrincharmos um pouco esta proposta do evangelho quando fala de reencarnação porque enquanto nós ficarmos reduzidíssimos ao mundo transitório tudo que o evangelho nos fala a gente para começar o próprio evangelho é uma proposta reencarnatória em suma porque se Jesus cede a vida à própria cruz isto implica que ele já começa a história já começa dizendo olha quem está partindo do pressuposto de transitoriedade terra ela não precisa nem começar a ler o evangelho não precisa nem começar a querer compreender o evangelho que não tem nada no evangelho que vai te servir para começar o negócio já começa com doação de vida com amor prevalecente mas amor não paixão tanto que Jesus não tinha paixão pelo corpo pelo próprio corpo não teve paixão por sua própria mãe não teve paixão pelos seus amigos não teve paixão por quê? porque ele amava todos estes inclusive outros que ele não conhecia pessoalmente na verdade ele amava a humanidade e por isso não sendo apaixonado pelos seus doou sua própria vida em prol do amor à humanidade bom continuando então os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição pela simpatia e a semelhança de inclinações então os espíritos formam no espaço a simpatia esta mesma simpatia que nós temos para os nossos entes é o que nós espíritos imortais também temos pelos espíritos que são chamaríamos aqui de parentela espiritual aqueles que nos acompanham em sucessivas reencarnações a mesma forma que nós nos unimos com a nossa parentela biológica é a mesma forma que nós unimos com a nossa parentela espiritual esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se a encarnação só os separa momentaneamente pois que uma vez retornado à erraticidade eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem aqui uma observação quando Kardec fala aqui a encarnação só os separa momentaneamente ou seja quando eu encarno eu deixo minha parentela espiritual alguns deles alguns podem estar comigo aqui como parente biológico como amigo enfim posso vir a me encontrar com estes mas minha parentela mesmo espiritual eu afastei a princípio e aí aqui ele fala o seguinte a encarnação separa momentaneamente pois que uma vez retornado para a erraticidade ele se encontra ou seja quando eu voltar para a erraticidade quando eu desencarnar reencontrarei novamente essa minha parentela espiritual aqui eu já falei outras vezes mas vou definir mais uma vez erraticidade erraticidade é um termo que poderia nos gerar bastante confusão porque ele não é utilizado em nenhuma outra área do conhecimento a não ser na ciência espírita erraticidade é uma expressão muito acertada muito profunda e muito bem para definir o que ela quer dizer porque erraticidade nós sabemos de modo sucinto que é estar desencarnado erraticidade é estar aguardando para encarnar para reencarnar agora por que estar na erraticidade é aguardar para reencarnar porque estar na erraticidade é estar numa condição de imperfeição da qual exige que eu ainda seja um ser reencarnante ou seja estar na erraticidade é como se nós estivéssemos numa antessala para reencarnar quem está na condição de erraticidade é aquele que precisa reencarnar porque aquele que está desencarnado e que não está numa condição de erraticidade é aquele que já se desenvolveu de tal modo que não necessite mais reencarnar este não está mais na erraticidade então erraticidade é esta expressão que define uma condição da qual é um desencarnado que ainda está numa condição espiritual de necessitar de reencarnar mas aqui eu quero fazer uma outra observação tocante ao termo erraticidade por que erraticidade? porque ele é errado? não porque ele está errante e errante aqui tem a definição de que ele ainda está em fase de tentativa e acerto ou seja ele ainda está em fase de tentativa e acerto o que eu estou querendo dizer aqui é que estar na erraticidade não implica ser um espírito inferior implica apenas ser um espírito imperfeito que está desenvolvendo-se que está a cada dia diminuindo suas imperfeições então a erraticidade vem definir para nós algo que seja porque as vezes nós poderíamos olhar erraticidade espírito inferior erraticidade um lugar triste está na erraticidade não é legal não estar na erraticidade é estar diante da possibilidade de desenvolvimento eu volto a falar um pouco isso em outro trecho porque entender essa ideia de erraticidade é muito importante a gente vai começar a entender isso quando nós formos estudar a obra o céu e o inferno porque começaremos a observar que não há céu e não há inferno somos apenas seres rumando a infinitude ou seja para a gente definir o bom e o mal o céu e o inferno nós teríamos que ter um parâmetro partindo de onde e se nós pegarmos Jesus como parâmetro modelo e guia da humanidade acima de todas as coisas ou mais desenvolvido do que todos nós isto implica que todos nós estaríamos no inferno como é que Jesus avaliaria o que seria ser um inferno para ele tudo abaixo dele seria inferno então todos nós estaríamos no inferno do ponto de vista de Jesus os seres mais evoluídos que ele que seria o céu para ele então observe como esta ideia maniqueísta esta ideia dual é uma ideia que vai se perdendo com a evolução do espírito imortal que somos nós perdemos este maniqueísmo esta coisa de céu e inferno e por isso que eu comecei a chamar a atenção pelo termo erraticidade porque chegará um termo que nós não compreenderemos que somos um espírito ruim que está e que é inferior que ainda está na erraticidade precisando reencarnar não porque está numa condição da qual ele ainda tem necessidade de experiências carnais mas que isto não implica numa inferioridade em outras palavras só há amor só há céu só há a plenitude e nosso caminhar para isto portanto não há inferno não há o mal o mal inexiste disse Albert Einstein o que nós chamamos de mal não é senão a denominação quando o bem deixa de se fazer o bem sim pode ser medido analisado quantificado o mal é apenas a denominação que nós damos quando o bem deixa de estar presente do mesmo modo não existe o frio o calor sim pode ser analisado medido quantificado o frio é a denominação que nós utilizamos para expressar a ausência de calor mas o frio não pode ser analisado medido quantificado o que pode ser analisado medido e quantificado é o calor e assim sucessivamente a luz pode ser medida o que nós chamamos de escuridão é quando a luz se faz ausente quando eu costumo eu acho que quando a gente pega este exemplo da luz é muito mais fácil de entender por exemplo quando está dia como fazer a escuridão não tem como como que apaga a luz não tem como apagar a luz a luz ela está presente eu não apago não existe interruptor faça escuridão lâmpada de escuridão não existe como é que eu faço para fazer uma escuridão não existe eu apenas proporciono a luz então quando eu deixo de proporcionar a luz a escuridão aparece mas não é que ela exista ela passa a existir sua existência é efêmera por que ela é efêmera? porque a partir do momento que eu gero a luz ela deixa de se fazer mas se eu gerar a luz não tem como eu gerar a escuridão para obscurecer a luz tem uma experiência muito interessante uma experiência física que eu achei muito interessante sobre esta teoria a qual a pessoa pega uma vela e uma lanterna provando que a luz da vela da chama não faz sombra com a luz da lanterna então é um experimento muito simples mas muito fascinante porque mostra para nós que a luz não é sombra bom continuando só para entendermos este raciocínio falei um pouco sobre a erraticidade para nós entendermos quanta coisa está dizendo só na erraticidade por isso que a gente vai entender porque Aristóteles disse que o bom cientista o bom filósofo e aqui eu não estou pegando nenhuma formalidade eu disse apenas que o bom investigador o bom estudante o bom filósofo que é o bom pensador que é aquele que para e pensa sobre algo o que é filosofia? pensar só isso acabou filosofia não é Sócrates teoria da relatividade geral não filosofia é isso que nós estamos fazendo pensando estudando nos reperguntando e o que é o bom cientista o bom filósofo? quem que é aquele que bem investiga que bem pensa que bem analisa que bem pensa é aquele que se atenta para os detalhes é o que Aristóteles disse o bom estudante é aquele que se atenta para os detalhes o bom analisador o bom investigador o bom pensador o que está pensando de modo saudável e bem é aquele que está pensando de modo detalhado que ele não está fazendo uma coisa mecânica automaticista ele está analisando cada coisa e é o que nós estamos fazendo aqui estou aqui já talvez quase meia hora já falando só da erraticidade e alguém poderia dizer assim poxa mas que chatice que passa logo então é isso que a humanidade tem feito por milênios e por isso muitas dores porque nós não estamos percebendo as grandes possibilidades nas pequenas coisas porque gostamos de devorar de ultrapassar de proceder de modo inconsciente e isso nos dificulta uma leitura consciente obviamente isso é lógica formal se eu estou num automatismo como posso perceber o que estou fazendo né porque a gente está de modo automático fazendo muitas coisas e inclusive estudando a gente pega a leitura vai lendo lê um livro lê dois lê três lê dez lê vinte lê trinta lê cinquenta lê cem e não compreendemos o que está dentro dos cem livros não compreendemos muitas vezes o primeiro parágrafo da primeira obra que nós estudamos por isso Jesus nada escreveu porque ele já entendeu a primeira palavra do primeiro livro da história da humanidade ele já entendeu ele tinha compreendido muito bem o que os livros queriam propor ele precisava nem pegar um livro ele já compreendia o que os livros a proposta dos livros eu já entendi eu já entendi para que existe livro então já entendi já entendi já compreendi muito bem para que existe livro então eu vou simplesmente viver o que o livro está propondo o que os mais importantes livros da história da humanidade estão propondo então eu vou viver inclusive quando alguém diz assim ô Jesus mas você não está vivendo você não está cumprindo a lei dos livros ele falou não calma aí calma aí eu não vim destruir suas leis e seus livros eu vim cumprir o que nem vocês que têm os livros estão compreendendo o que nem vocês que escrevem os livros estão compreendendo nem vocês que escrevem dezenas centenas de livros estão compreendendo então eu vou começar logo vivendo para que eu vou escrever centenas de livros sem viver sem compreender então eu vou viver vou compreender por isso ele nada escreveu então só para nós compreendermos que a importância de trabalharmos com a introjeção e aqui nós observamos que quando eu falo introjeção eu não falo simplesmente colocar dentro porque colocar dentro nós começamos a observar que implica em saber como colocar dentro implica em saber como colocar dentro e é isto que é o objetivo da filosofia o objetivo da filosofia não é criar uma expressão equacionada teórica textual de coisas filosofia é simplesmente pensar de modo lógico pensar de modo que gera-nos a construção de algo sólido de fato perpassável pela ciência corroborado pela ciência avalizado pela ciência e deste modo gerando-nos as consequências éticas morais nos faculta as possibilidades de sublimação de nós seres humanos espíritos imortais que somos começamos então a perceber a importância deste pequeno detalhe sempre que nós pegamos uma observação filosófica eu tenho observado vários filósofos o quanto eles são chatos o quanto muitos não gostam do que eles falam o quanto eles são repetentes mas que você fala tanta coisa você já falou esta coisa você já falou esta coisa então se a nossa proposta é compreender o evangelho caminha por aí porque o caminho do evangelho não é ficar falando um monte de coisa diferente se nós não entendemos uma para que nós vamos ficar falando de um monte de coisa diferente se nós não entendemos uma e aqui eu começo a chamar a atenção pelo aspecto de que talvez alguém dissesse não mas eu já entendi que você erraticidade é uma série de coisas já entendi então já entendeu então agora o que é que não entendemos então o que não entendemos ah eu não entendi porque eu acho difícil viver então você não entendeu erraticidade ou melhor você entendeu e nada compreendeu se estamos achando difícil compreender viver sentindo que somos espíritos imortais e que neste momento como almas como espíritos encarnados somos seres que provimos e retornaremos à erraticidade então nós muito pouco estamos compreendendo porque quando nós começamos a falar no laço de família tudo isso estou chamando atenção porque os laços de família são aqueles é aquele elemento base para o nosso objetivo encarnatório a razão de nossa existência é a nossa família biológica obviamente ou seja compreender quando estou falando que a razão estou falando que a razão é ficar dando beijinho neles aliás estou dizendo que é exatamente muitas vezes não isso porque se tentar dar beijinhos na família é uma coisa impossibilitada avance siga e guardar beijinhos em quem quer te dar beijinhos compreenda o que é laço de família compreenda que laço de família não é laço consanguíneo compreenda que laço de família não é persistir em conflitos compreenda que laço de família é amor é respeitar não é busca de conflitos não é busca de violências não é busca de afrontes é amar e amar às vezes é libertar ou melhor amar sempre é também libertar e dar beijinhos em quem gostaria de te dar beijinhos e compreender que esta transitoriedade somos nós mesmos quem construímos quem arquitetamos estas circunstâncias somos nós mesmos quem não estamos ensejando possibilidades de beijinhos porque nós somos os construtores de nossa própria realidade nós somos os responsáveis pelos laços de família que possuímos somos os responsáveis pelas circunstâncias pelas posições que nós assumimos diante de nossa própria família agora se esta família está estes laços estão frouxos ou estão enodados busquemos ampliar nossa compreensão do que é família para que assim nós começamos comecemos por compreender que laços de família são fortalecidos pela reencarnação mas que cabe a mim adiantar ou retardar este fortalecimento porque se minha verdadeira e legítima família é aquela que não é efêmera é antes de tudo aquela que é espiritual eu preciso compreender a importância de fortalecer este laço que a família universal porque embora a família espiritual preceda a família biológica todas fazem parte de uma família universal mas que eu preciso compreender este escalonar para que assim eu gere condições em mim mesmo de chegar o mais rapidamente possível para onde todos nós queremos temos vontade em chegar que é a felicidade bom só para finalizar este trecho o segundo parágrafo do item 18 aqui Allan Kadek diz que muitas vezes eles seguem juntos na encarnação nossos parentes espirituais seguem junto com a gente na encarnação embora eu já comentei não necessariamente como parente biológico pode ser como amigo como vizinho enfim de algum modo no mesmo circo e trabalham juntos para o nosso progresso ou seja aqueles que as vezes não estão junto conosco na família biológica mas estão trabalhando de modo comum com o nosso progresso as vezes o membro de nossas igrejas de nossas doutrinas de nossas filosofias de nossos organismos sociais são aqueles familiares espirituais que nós temos e que aí nós nos encontramos para realizarmos de modo comum os propósitos que cada um de nós possui se uns estão encarnados e outros não continuarão unidos pelo pensamento olha o que que une nos é o pensamento e isso é tão fantástico porque quando desencarna um ente muitas vezes nós não desligamos deste ente porque o que nos une é o pensamento não é o laço físico a prova disso é o que nós sentimos a prova que o amor transcende a transitoriedade biológica é o fato de nós termos sentimentos para um ser que não está mais vivente biologicamente falando o que estão os que estão livres velam pelos que estão cativos os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários então os que estão livres ou seja os que não estão encarnados eles velam pelos que estão encarnados pelos que estão cativos na carne e os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários então aqueles tanto encarnados quanto desencarnados que estão mais evoluídos mais progredidos eles estão procurando fazer progredir aqueles que estão mais retardatários em relação a ele mesmo a este mais progredido após cada existência terão dado mais um passo na senda da perfeição então a cada existência mais um passo na cena da perfeição a cada encarnação mais um passo mais um aprimoramento na nossa família espiritual bom tem mais dois parágrafos aqui eu vou terminar cada vez menos apegados à matéria seu afeto é mais vivo por isso mesmo que mais purificado não perturbado pelo egoísmo e nem obscurecido pelas paixões então seja quanto mais aprimorado a parentela espiritual menos apegados à transitoriedade da vida corpórea nós estaremos portanto nosso afeto espiritual nos é mais vivo e por isso mesmo mais purificado porque aí não está sendo perturbado pelo egoísmo e nem obscurecido pelas paixões olha que coisa fascinante assim eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum olha que coisa fantástica o que Kardec está dizendo aqui é que quando nós temos uma afetividade já estabelecida com um ser desencarnado eu falo assim quando um espírito tem uma afetividade com outro espírito o fato dele encarnar ele pode encarnar um milhão de vezes que não muda o fato que ele tem aquela afetividade né e que nenhum acidente altere esta realidade ou seja nenhum acidente perturba sua afeição comum não tem nada que vai acontecer que vai diminuir esta afeição porque ela é mais pura ela é mais real ela não está sujeita às modificações da matéria às transitoriedades da vida corpórea porque é um laço eterno é um laço imortal entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual de alma para alma a única que sobrevive a destruição do corpo que eu acabei de dizer né pois os seres que se unem na terra apenas pelos sentidos não tem nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos como eu acabei de dizer né a Kardec está falando aqui entenda-se como verdadeira afeição né afeição espiritual de alma para alma que não tem a ver com aquelas que está ligada às paixões às percepções sensoriais do corpo carnal que como eu falava no início pode ter em parte elementos da alma mas muitas vezes uma sobrepuljança dos prazeres materiais é que estão unindo dois espíritos né dois encarnados ou seja eventualmente algumas coisas ligadas à economia aos aspectos exterior do corpo né então isso às vezes acaba estando em sobrepuljança aos desejos mais íntimos do ser desencarnado né que aqui Kardec chama de alma né ou seja não é exatamente aquele amor mais puro mais sem aspectos transitórios e efêmeros maquiando aquela união e aqui como ele diz né pois os seres que se unem na terra apenas pelos sentidos não tem nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos o que ele está dizendo é que aquele que se une pela aparência quando chega do lado de lá também não tem mais relação porque ele estava aqui exatamente pelo corpão maneiro pela situação econômica o desencarnado não tem como levar corpo nem situação econômica então se não tinha uma afetividade de alma para alma no plano desencarnado também continua não tendo né e vice-versa se aqui independentemente do corpão ou da economia a relação se dava pelos seres desencarnado essa relação continua só são duráveis as afeições espirituais as afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou se foi o corpão bonito que provocou a união extinguem no corpão extinguem a união as afeições carnais extinguem com a causa que as provocou ora essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos enquanto a alma sempre existe quantas pessoas que se unem somente por interesse nada são realmente uma para a outra a morte as separa na terra e no céu olha que coisa interessante né cadê que finaliza o item 18 dizendo que quantas pessoas se unem somente por interesse somente pelo corpão ou pela situação econômica elas nada são realmente uma para a outra e de fato a morte os separam né porque não tem nada que as liguem em termos concretos em termos de algo que de fato eles possuam valores aquilo que nós chamamos os filósofos chamam de virtude qual é a virtude que me chama atenção naquele ser que eu me enlaço com ele qual é a virtude que ele tem que me uniu a ele é esta virtude a qual me uniu a este outro ser é a que faz com que nós estejamos unidos em nossa vida espiritual mas se não é nada disso né porque aqui quando a gente fala interesse às vezes a gente poderia reduzir muito essa expressão de Kardec né achar que interesse ah mas eu não sou uma pessoa interesseira interesseira é a piriguete interesseira interesseira é o cara lá tal interesse vai muito além disso né ou seja Kardec utiliza a expressão interesse Kardec era extremamente meticuloso com a aplicação dos termos então quando ele coloca aqui interesse ele está colocando interesse em mais amplo sentido né ou seja é somente por interesse físico e qualquer coisa é físico eu reduzi aqui para explicar sobre a situação econômica ou por tão maneiro né mas é muito mais do que isso porque as vezes não é economia não é o corpão maneiro mas as vezes é por exemplo simplesmente retirar-me de alguma circunstância que me era pior do que aquela então logo eu acho que aquela é maravilhosa mas é o interesse é interesse porque eu estou partindo de um pressuposto egoístico ou seja é do que eu percebi e senti saindo daquela circunstância não é a virtude do outro ser que eu estou me unindo então tudo que não for a virtude do outro ser que me une a ele logo é interesse porque é qualquer outra coisa que ele me proporcione senão que não é senão a virtude que me chamou atenção ou seja alguma coisa de meu próprio interesse interesse é interesse ou seja aquilo que está interligado com este ser mas este ser é o mesmo é o que está ligado com meu interesse próprio que a gente resume chamando de egoísmo mas aqui eu estou tentando ampliar a definição que a ideia que utiliza de interesse no sentido de que muitas vezes o interesse é algo assim bastante natural de certo modo todos nós fazemos algo por interesse ninguém é completamente desinteressado a começar nosso interesse é ser feliz então todo nosso feito é interessado em ser feliz mas quando Kardec fala que somente por interesse ele está falando em relação às vertentes transitórias ou seja os aspectos transitórios interesse da transitoriedade da carne e aí quando é a transitoriedade da carne nós não nos atinamos para as virtudes que eventualmente um outro ser tenha e compartilhando comigo ou seja aliás o que me chama a atenção de que um outro ser tem uma virtude e me atraia é minha própria virtude só se eu tiver esta virtude que eu serei atraído pela virtude de um outro ser unindo este laço se eu tenho uma virtude que o outro ser não tem logo eu não sou atraído por isso os conflitos o que são os conflitos em suma? os conflitos familiares são a diferença de interesses ou melhor a diferença de virtudes as virtudes de um são diferentes das virtudes dos outros e por ser diferentes buscando caminhos opostos em suas virtudes naturalmente o conflito porque não há uma sincronia não há uma harmonia de objetivos uma harmonia de interesses virtuosos porque se tivessem interesses virtuosos seria consequentemente harmônica a relação bom nós vamos parar por aqui e continuamos na próxima semana nosso estudo iniciaremos no item 19 continuando com este tema bem interessante tentando exaurir pelo menos parte daquilo que o texto nos traz porque como eu disse nós poderíamos passar a vida inteira só no item 18 só para compreendermos o quanto é amplo as questões ligadas aos laços de família eu quis aprofundar um pouco sistematizar mais um pouco o estudo neste tópico porque como eu observei a razão de nossa existência encarnatória a começar é pela família pela família biológica porque são estes seres que já nos trazem para o mundo carnal eu já venho por intermédio de um pai e de uma mãe esta é a lógica ou seja sequer há a possibilidade de eu encarnar no mundo corpóreo se antes dois seres já não se unirem isto é lei natural então dois seres necessitará unir para que a minha vinda a vida corpórea se faça e aqui estabelece o primeiro vínculo social de eu ser encarnante reencarnante porque a partir desta vida social familiar família com célula mater da sociedade a primeira sociedade que nós encontraremos é a família e a partir daí iremos literalmente e metaforicamente dar os primeiros passos para que possamos trilhar nossa senda evolutiva nesta encarnação então a importância de compreendermos os aspectos ligados aos laços de família eu coloquei em nossa fanpage de facebook espaço espiritismo uma palestra do amado irmão nelson peixoto intitulada é preciso desencarnar para acordar ele fala um pouquinho sobre os aspectos dos laços familiares eu recomendaria quem quisesse entender um pouco disso que nós estamos falando aqui do item 18 do capítulo 4 do evangelho segundo o espiritismo que assistiu que assistisse esta palestra maravilhosa de nelson peixoto para que a gente possa desenvolver melhor este tema que como eu repeti das vezes tenho dito nosso objetivo é estudar não é correr não é perpassar a obra não é ler a obra tentar enganar a nós mesmos que nós já lemos o todo evangelho agora nós já estamos evangelizados isso é uma grande ilusão um grande equívoco achar que nós por simplesmente termos lido toda a obra já estaríamos aí de algum modo compreendendo mais que alguém ou menos que alguém isso é uma grande ilusão na verdade eu já li a obra mais de uma vez toda a obra não só essa como várias outras eu também já li muitas obras inclusive esta mas estou dizendo agora que as vezes o que eu estaria lendo apenas no item 18 sobreporia todas as outras obras que eu li ao longo de toda a minha vida se eu prestasse atenção em cada coisa que aqui estivesse sendo dita agradeço mais uma vez a companhia de todos os irmãos que nos acompanham encarnados e desencarnados que possamos todos realizar da melhor maneira possível o melhor de nós muita paz para todos que nos acompanham que nos acompanham o melhor de nós Sem dizer o derrubo da mim Meu coração se enolva Sem mais verão, sem mais de um vencer Quero ser prazer, ser livre, ser justo Que pode ser vencer Tua calma me solta Me compa de um reino que espera por mim Eu te ofereço, meu branco As flores da alma que é renascer Eu ouvi Tua voz Eu falo, alegando Me seguir a minha E saber o caminho Desde aqui, minha voz Eu ouvi Tua voz Deus vai me dar E seguir a minha E saber o caminho Desde aqui, minha voz Tudo vai me dar E seguir a minha E seguir a minha Amém 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 Amém. 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 Amém.